Se tinha 10, os médicos o lideraram para continuar procurando, mas são 15 ou 15 anos que o homem foi necessitar a força estadunidense que estava marcada para o fim do ano. O problema que se determina aqui é por a sua conversa da tragédia, na questão segana do que a tragédia não pode faltar a garrafa, mas aqui é o local da região, para essas E aí